Hoje nós vamos ver se esse pastor é crente Eu me lembro logo no início do meu ministério pastoral No comecinho, primeiro ano, estamos falando de quase 30 anos atrás Nós tínhamos ganhado pra Jesus um camarada que tinha uma oficina Eu lembro que naquela época quase apelidei meu carro de o devorador De tanto que ele ia pra oficina Eu brinco que ele não podia ver um cara de macacão sujo de graça Ele já dava um problema Uma vez estava passando perto de um, ele começou a balançar Falei, falei pro carro, lá com a mão de CB, tinha um borracheiro Bum, estourou o pneu De tanta carência, de tanta necessidade que ele tinha de conhecer E como eu frequentava aquele ambiente Com uma certa relativa frequência Nós acabamos ganhando o dono da oficina pra Jesus Ele estava indo na igreja, ele estava empolgado com Jesus Tentando evangelizar, levar todos os outros mecânicos Mas a maioria eram muito resistentes Às vezes eu passava lá, ele pedia ao pastor Dar uma palavra pra turma, mas você via todo mundo bem resistente Um tempo depois, eu fui fazer uma viagem E tive um problema no carro Eu não tinha andado tanto, mas já não estava tão perto da cidade E eu realmente descobri na hora que não teria a menor condição De consertar, de improvisar aquilo E a gente ia ter que rebocar o carro, levar de volta Foi um transtorno, eu não iria conseguir cumprir a minha agenda Naquela época não tinha celular Pra você conseguir uma carona pra algum lugar Pra ligar, pra resolver Até eu conseguir falar com o camarada da oficina Eu já estava há muitas horas parado Até ele poder resolver, mandar turma e chegar lá E finalmente trazer, nem se fala E de alguma forma os dois mecânicos que ele mandou No caminho foram conversando Eu soube disso muito tempo depois Dizendo Hoje nós vamos ver se esse pastor é crente Porque de alguma forma Por toda aquela demora Por todo aquele transtorno Eu não sei o que eles esperavam Na minha reação, no meu comportamento Mas eles ficaram impressionados Que quando chegaram Eu estava literalmente sentado em cima do carro Com as mãos erguidas Adorando a Deus E eu vi aqueles caras assim Bem constrangidos A hora que eu cheguei E aí eles E aí incomodado Eu falei, não A agenda a gente remaneja Ele falou O senhor sabe que provavelmente O senhor perdeu o motor Eu falei, eu imagino Ele falou, o senhor tem noção De quanto vai custar Eu falei, eu tenho Imagino que vou ficar um tempo sem carro Porque não vou poder Consertar isso também E eles o tempo todo Quase que tentando dizer assim O senhor entende o que está acontecendo Eu falei, eu entendo Eles me olharam e falaram Por que o senhor não está aborrecido? Eu falei, isso aí Chateia Mas eu tenho motivos de alegria Muito maior Do que os da chateação Então simplesmente é isso E naquela hora Não pensei Puxa, a hora de pregar o evangelho Só respondi o que me perguntaram Essa turma volta E quem me contou Depois foi o dono da oficina Porque eles começaram a dizer Nós queremos ir para a igreja Nós queremos ouvir o pastor Porque às vezes as pessoas Percebem comportamentos Que começam a credibilizar A mensagem Que nós estamos tentando comunicar E muitas vezes o convívio É a melhor porta Para que por meio Dessa capacidade de observarem O evangelho possa ser pregado Quem está entendendo?